Boa noite, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo. Ah, estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo de dois ingredientes sem ovos. Nesse bolo nós vamos usar apenas dois ingredientes, não vamos usar ovos. E nós vamos fazer uma ganache opcional, que é opcional só depois que o bolo já estiver pronto. Mas se ele ficar muito bonito, talvez a gente nem faça, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Pessoal, é sem ovos, né, Sarinha? Sim, é um bolo de dois ingredientes... Dois ingredientes sem ovos. Isso mesmo, pessoal. Sem ovos, sem óleo, sem açúcar, sem fermento. Sim, porque a massa do bolo, ela já vem adoçada. Sem liquidificador e sem batedeira, né, Sarinha? Fica na mão. Então vamos lá, né? Sim. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente pegou uma massa de bolo, pode ser qualquer uma, qualquer sabor, tá? A gente pegou essa de chocolate, a gente vai colocar toda aqui dentro. Gente, a Sarinha falou da ganache, mas é só no final e é opcional, porque tem pessoas que só gostam de comer bolo de chocolate molhadinho, né? E a ganache vai deixar ele molhadinho. É, eu não gosto, gente, nada de chocolate. Mas eu acho bonita as pessoas que gostam de coisa doce, ó. Aqui, ó, a gente vai colocando de pouquinho e misturando. Aí a gente vai ver se vai pegar uma caixinha ou mais, tá, pessoal? Porque ela é o único líquido que tá indo nesse bolo, né, Sarinha? Sim. E aqui você pode misturar com uma colher de pau, com um fuê, com o que você preferir. Ó, pronto, coloquei toda a caixinha. E agora, ó. Como vocês estão vendo, gente, ó, vai precisar de mais um pouquinho. De creme de leite. É, mas se a pessoa tiver só isso, pode também colocar água, né, que às vezes a pessoa não tem. E no meu caso, eu tenho mais creme de leite. Então, eu vou pegar ali mais outro. Então, pessoal, a gente ficou mexendo, misturando, misturando, né, Sarinha? Sim. Olha, meus amores, ela ficou assim, ó. E a massa já melhorou e a gente ainda não acrescentou mais creme de leite. É, a gente vai colocar agora só mais um pouquinho, gente, ó. Pronto. Tipo umas três colheres. Isso. Olha. Só porque eu gosto da massa, assim, mais molinha, ó. Tá vendo? Já mudou, ó. Quando você fizer isso. Mas isso aqui você pode complementar também com água, né, Sarinha? Sim. Porque às vezes a pessoa não tem outro creme de leite. Ou então não quer gastar outro creme de leite. Ou então não quer gastar. Ou então quer fazer mesmo daquele ponto que tava, né? Sim. Também dá super certo se colocar, pessoal. É só ficar misturando, misturando, misturando. Pode colocar mais três colheres de creme de leite. Pode colocar mais três colheres de água. Ou então mais três colheres de leite mesmo. Isso, Sarinha. Muito bom. Pode, gente. Olha. E como as coisas estão muito caras, né? Sim. A pessoa pode economizar. Então, meus amores, olha. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar nessa forminha aqui, minha quadrada, ó. Que vocês estão vendo. Mas você pode colocar aquela que tem um... Que é redonda, né, Sarinha? Que tem um buraco no meio. E você pode usar a forma que você tiver e quiser. Isso. A gente vai colocar aqui, meus amores. E vai levar pro forno. E quando estiver pronta, a gente volta para mostrar como ficou essa deliciosa receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal. Já ficou pronto. Olha, gente. Como ficou lindo. Bem fofinho. Agora a gente vai jogar aqui, ó. Uma ganache. O que foi que eu coloquei? Como foi que eu fiz essa ganache? Gente, é só pegar um pedaço de chocolate. Daqueles que vêm na barra. E coloquei no micro-ondas. Trinta segundos. E depois eu peguei um pouco de leite... De creme de leite. De leite. E agora a gente vai jogar. É a famosa ganache, né, Sarinha? Mas, ó. Sem a ganache, ele já tá bonito. É. Aqui é só pra ficar mais bonitinho o vídeo, né, Sarinha? A gente vai abrir pra vocês verem como ficou. Sim. Olha, pessoal. Agora a gente vai pegar aqui uma faca. Pra ver a delícia que ficou. Então, pessoal. Chegou o melhor momento. Agora a gente vai tirar aqui, ó. Olha, meus amores. Então, servido pras pessoas veganas, né, Sarinha? Que não come ovo, né? Sim. É uma ótima opção. Então, meus amores. Sem contar, Sarinha, o quê? Que serve mais de quatro pessoas. Tranquilamente. Gente, eu vou pegar aqui uma espátula. Olha, pessoal. Como ficou. A delícia, gente. Pode virar assim. Olha, meus amores. Mostra aí, Sarinha. Olha. Gente, que chocolate, ó. Já ficou bem molhadinho, gente. Olha. Porque a ganache já entrou pra dentro do bolo. Isso. Isso, isso. E aí, meus amores. Estão servidos. Olha a lindeza. Pra quem gosta de chocolate, ó. É uma ótima opção. Pra você fazer nesse final de semana. Nessa semana que a gente tá começando. Né, Sarinha? Sim. Olha, meus amores. E com certeza isso deve estar uma delícia. Meus amores. Então, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, se eu vier colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.